Olá, muito boa tarde. Terminou agora há pouco a reunião a portas fechadas entre representantes do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e o secretário estadual de Emprego e Relações do Trabalho, José Luiz Ribeiro, que está na região desde hoje cedo. O prefeito Carlinhos Almeida também participou deste encontro e quem acompanha tudo de perto é a repórter Mayara Gouveia, que está neste momento no Parque Tecnológico de São José, onde o secretário estadual está cumprindo uma agenda aí, né? Boa tarde, Mayara. Conta pra gente como foi essa reunião hoje de manhã. Boa tarde, Gianda. Como você mesmo disse, o secretário de Estado e Emprego e Relações do Trabalho, José Luiz Ribeiro, se reuniu com sindicalistas e com autoridades da cidade e da região. A visita dele aqui em São José dos Campos acontece em meio a uma grande crise econômica que afeta o setor industrial e principalmente o automobilístico. Por isso mesmo, nesta manhã, ele e o vereador de São José dos Campos, Valdir Alvarenga, que é aliado político, se encontraram com membros do Sindicato dos Metalúrgicos para discutir essas demissões em massa que aconteceram na General Motors, aqui em São José dos Campos. No sábado, vários trabalhadores receberam um telegrama da empresa avisando sobre o desligamento. O número de desempregados ainda não foi contabilizado. Na reunião, os metalúrgicos pediram a anulação dessas demissões e também mais investimentos no setor. O secretário disse que sim, isso seria possível acontecer, mas que antes era necessário haver um diálogo amplo com todos os setores envolvidos. O secretário, em entrevista, ainda disse que a crise afeta todo o país, que é um fenômeno nacional e que o Estado, para tentar combater e aliviar a situação desses trabalhadores, está investindo bastante no setor do empreendedorismo e em cursos profissionalizantes e de capacitação que podem absorver, acabar absorvendo essa mão de obra, esses trabalhadores que ficaram desempregados. O prefeito de São José dos Campos, Carlinhos Almeida, afirmou que separadamente vai fazer uma reunião, talvez aconteça ainda hoje, separadamente com o Sindicato dos Metalúrgicos. Ele também disse que vai tentar conversar com a diretoria da General Motors e propor incentivos fiscais para que haja anulação dessas demissões. Gianda, é com você. Eu volto daqui a pouco com mais informações. Tá certo, Mayara. Muito obrigada. Daqui a pouquinho eu te chamo, então, novamente, ok? Olha, e durante a assembleia feita no estacionamento da fábrica, hoje de manhã, os funcionários decidiram manter a greve pelo segundo dia. Madrugada. No pátio da GM, os metalúrgicos desembarcavam dos ônibus. Mas o retorno deles à montadora estava incerto e a continuidade da greve dependia da decisão da maioria. 4.500 funcionários da GM, número divulgado pelo sindicato, participaram do segundo dia de assembleia. E antes do início da votação, os sindicalistas se incomodaram com a presença de supervisores da GM entre os demais metalúrgicos. E teve confusão. Os gerentes foram hostilizados pelo restante do grupo. Segundo o sindicato, a empresa convocou os funcionários contrários à greve a vestirem camisa branca. Mas a pressão não gerou efeito e os metalúrgicos continuaram com os braços cruzados. E a adesão dos trabalhadores à greve foi maior. Manter unido, né? Porque a gente precisa do emprego, né? O brasileiro precisa do emprego. A gente vai brigar aqui pelo nosso emprego aqui, que não é justo o que eles estão fazendo, entendeu? E tentar brigar com esse congresso nosso aí também, né? Que está corrupto, está corrupção, mas tudo no teu lado. Só estão vendo o lado das empresas e não estão vendo o lado brasileiro, né? A paralisação esvaziou a planta da GM e desde ontem nenhuma peça foi fabricada na montadora. Pelo segundo dia consecutivo, foi definida a continuidade da paralisação aqui na GM em São José dos Campos. De acordo com o sindicato, a empresa ainda não abriu negociação com a categoria para reverter as demissões que aconteceram no fim de semana e continuaram ontem. Enquanto isso, os sindicalistas permanecem acampados na porta da empresa, bloqueando a entrada dos funcionários e impedindo a saída do modelo S10, veículo fabricado aqui. Enquanto não houver uma solução para esse impasse que está colocado, o sindicato vai ser utilizado de todos os métodos que são possíveis para manter a greve. Uma vez que não sai carro na linha de produção, é perfeitamente possível também que a empresa não retire nenhum carro do pátio aqui da fábrica de São José dos Campos. Renan trabalhou na GM durante quatro anos. No último sábado, recebeu um comunicado sobre a demissão. O sindicato orientou os metalúrgicos dispensados a não fazer o exame demissional. Creio eu que é uma maneira mais certa de a gente tentar reverter essa situação. Adail também foi outro metalúrgico dispensado, depois de 26 anos trabalhando na empresa. As pessoas, os que não tiveram realmente em fase de aposentadoria vão arrumar emprego antes. O que eles vão fazer? Como é que eles vão complementar esse tempo que falta para a aposentadoria deles? Então realmente fica difícil para todo mundo. Uma nova assembleia será realizada amanhã para decidir a continuidade do movimento. E funcionários da Vox de Taubaté rejeitaram ontem a proposta da montadora para um novo acordo de trabalho que incentiva a aposentadoria. A decisão foi tomada em uma assembleia feita à tarde pelo Sindicato dos Metalúrgicos na porta da fábrica. Funcionários que estão em lay-off também participaram da reunião. Segundo o sindicato, a empresa propôs novos benefícios no plano de demissão voluntária e também em redução do tempo de aposentadoria, de 35 para 33 anos de contribuição. Mas o sindicato diz que esta oferta beneficia apenas os trabalhadores que pretendem deixar a empresa. A categoria aguarda uma proposta para aqueles que querem permanecer no trabalho. A unidade de Taubaté possui cerca de 5 mil funcionários. 370 deles estão com um contrato de trabalho suspenso e devem retornar às atividades no próximo mês. A Volkswagen informou que não vai comentar a rejeição da proposta, mas por meio de nota disse que para ajustar a produção à demanda do mercado e também manter a competitividade da planta de Taubaté, tenta desde o mês de abril negociar com o sindicato um acordo que permita a adequação necessária da estrutura de custos e o efetivo da unidade. Depois do intervalo, é grave o estado do bebê resgatado ontem pelo helicóptero Águia em Caçapava. Ele está internado em São José dos Campos. Agora a hora certa para você, uma hora e três minutinhos, a gente já volta.